Abertura Então o Eterno Deus lhe disse Filha querida, começo falando-te da grande dignidade na qual coloquei os ministros da Santa Igreja. Eu amo todos, os homens mediante um amor geral, pelo qual os criei a minha imagem e semelhança, no sangue do Cordeiro. Recriei-os depois pela graça, quando uni a natureza divina com a humana em meu Filho. Dei-vos uma grandeza maior que a dos anjos, pois uni a Deidade a vossa natureza, não a deles. Como afirmei, meu Filho, que é Deus, fez-se homem, e o homem se fez Deus. Essa dignidade é concedida de modo geral a todos os homens, mas dentre eles, escolhi meus ministros para que distribuíssem o sangue do Cordeiro, com vistas à vossa salvação. Encarreguei-os de ministrar o Sol, dei-lhes a luz da ciência, o calor da caridade divina, a claridade do corpo e do sangue do meu Filho. O corpo eucarístico do meu Filho é um Sol, constitui uma só coisa comigo, que sou o Sol. Impossível nossa separação, como acontece no Sol, no qual o calor não pode ser dissociado da luz, e a luz da claridade. O Sol também ilumina toda a terra, sem deixar sua esfera celeste, aquecendo os seres que se expõem aos seus raios, nem se mancha a sua luz na imundice. Pois bem, o mesmo acontece com o Sol eucaristia, todo homem e todo Deus. Meu Filho é um comigo. Meu poder não existe separado de sua sabedoria, da mesma forma que o fogo do Espírito Santo não pode ser dissociado de mim e do Filho. O Espírito Santo é um conosco, pois procede de mim e do Filho. Somos um único e mesmo Sol. Eu, Pai Eterno, sou o Sol de onde saíram, o Filho e o Espírito Santo. Ao Espírito Santo apropria-se o nome de fogo, ao Filho de sabedoria. É esta sabedoria que meus ministros recebem a luz da graça. Se viverem sua mensagem na luz, ministrarão a luz, com gratidão por terem alcançado de mim semelhante benefício. Meu Filho é uma luz, com coloração de humanidade. Nele acha-se a Deidade unida à natureza humana. Esta tornou-se luz ao adquirir a impassibilidade da natureza divina. No verbo, encarnado mediante o corpo amalgamado com a natureza divina, recebestes o fogo do Espírito Santo. Pois bem, a quem entreguei tal luz? Aos meus ministros, na hierarquia da Santa Igreja. São eles que vos distribuem o corpo de Cristo, qual comida e qual sangue como bebida, a fim de que tenhas vida. Aos meus ministros, na hierarquia da Santa Igreja.